Vou explicar como o Sibutramin funciona. Os medicamentos para perda de peso reduzem o apetite e o consumo desses comprimidos dá a sensação de estômago cheio. Quem deve consumir Sibutramin? Os medicamentos para perda de peso reduzem o apetite e o consumo desses comprimidos dá a sensação de estômago cheio. Mas consumir esses comprimidos sozinhos, sem suplementá-los com uma dieta adequada, exercícios e alimentos não saudáveis como alimentos açucarados, alimentos gordurosos e fast-food não o ajudarão a perder peso. E finalmente, quais são os benefícios? Fim do efeito sanfona. Fim das dietas malucas sem resultados. Ótimo para você e o maridão não. Consumir Sibutramin se estiver amamentando ou grávida. Veja depoimentos reais no vídeo. Fim do efeito sanfona. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto